O Circuito Brasil Paralímpico de Atletismo, Alterofilismo e Natação terminou neste domingo em Fortaleza. 900 atletas de 22 estados disputaram a competição na capital cearense. Depois de um longo 2012 de recordes e medalhas, a última disputa do ano era mais uma comemoração. Para encerrar um ano com chave de ouro. Depois de um ano tão bacana como 2012, o Comitê Paralímpico conseguiu realizar o sonho de ficar em sétimo lugar. Ficamos à frente da Alemanha, que é um país economicamente, dizendo, muito forte. Eu digo que é cereja no bolo. Mas nem todo mundo estava em clima de férias. Os atletas da nova geração aproveitaram a última competição do ano para mostrar que 2013 será ainda mais competitivo. Só que na natação, neste final de semana, foram batidos mais de 20 recordes brasileiros. Está todo mundo já pensando nas férias e vim aqui dar esses resultados que a gente está dando, baixando o tempo, batendo o recorde brasileiro. Com certeza dá uma expectativa para 2013, vai ser um grande ano. O calendário paralímpico do ano que vai nascer terá novidades. O ano que vem a gente tem o Mundial, que é a primeira vez que vai ter Mundial em dois em dois anos, que vai ser no Canadá. Tem o Parapan de Jovens, que é um evento que vai ser muito grande. Esse evento vai ser na Argentina, a gente está apostando bastante em levar um grupo bem grande. Entre a despedida de um 2012, que vai deixar saudades, e a expectativa de um 2013 ainda melhor para o esporte, os Paratletas deixam o recado. Minha mensagem para todos os atletas, Paratletas, que nunca desiste, nunca pare, porque passei muitos momentos de dificuldade no esporte, para chegar onde eu estou. Feliz 2013! Legal, para vocês também.